Resenha de cronocapilar de natura todo dia no ar agora versão repara Olá pessoal, tudo bom? Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Eu dou continuidade à sequência de resenhas de natura cronocapilar Meus amores, gente, é babado, confusão, gritaria na pracinha Da hidratação eu já pulei pra reparação Porque é sobre isso, gente, aquela pessoa que não faz mistério Eu já falo pra vocês que dos trios que eu testei, esse trio é o melhor para o meu cabelo Que é o trio de reparação Estou aqui com o shampoo, com o condicionador e com o living kit em termoproteção Inclusive foi o primeiro que eu testei, foi o primeiro que eu comprei junto com a máscara A máscara eu vou trazer uma resenha à parte Hoje eu trago pra vocês a resenha desses três aqui, desse trio Baphonic e Babadeiro E dos três que eu testei Esse aqui é o meu favorito, meus amores Aqui no canal tem resenha do trio de hidratação e também da máscara Eu tenho a duplinha de nutrição Porém, estes três aqui, meus amores, assim Foram os que meu cabelo respondeu super, hiper, mega bem Aos ativos, a formulação Sinto um efeito maior de nutrição, inclusive com leve toque de reparação Eu tenho um cabelo danificado, um cabelo que ele é alisado Eu faço progressiva no meu cabelo, faço uso de ferramenta de calor Do meio pras pontas, eu ainda tenho resquício do meu alisamento antigo Então meu cabelo é um cabelo sofrente E essa linha, ela tem essa proposta de reparar danos Pra você que tá com o cabelo danificado, super se joga nesta linha Meus amores, e Crono Capilar Natura Todo Dia Repara tem como proposta Oferecer um cuidado intenso, restaurando os cabelos enfraquecidos e danificados por processos químicos A sua formulação é enriquecida com o aminoácido arginina e o óleo de abacate Que vai proporcionar uma recarga de aminoácidos e de reparação para os fios Devolvendo o aspecto saudável Com uma fragrância envolvente da flor de cereja Fórmula com 95% de ingrediente de origem natural Meu amor, se você quer aqui de paraquedas, está me vendo pela primeira vez Prazer, meu nome é Denison Diamond, eu sou cabeleireiro e terapeuta capilar Comecei aqui nessa internet desde 2013, trazendo dicas de beleza pra vocês Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Seu like é de extrema importância Quando você clicar em gostei, se aparecer a opção hype Hype no nosso vídeo, é bem importante para que o YouTube Mande nosso conteúdo pra mais pessoas assistirem E segue nas minhas redes vizinhas, é tudo, arroba Denison Diamond Se você não é inscrito, se inscreve Vai ser um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim Meus amores, tem toda uma história, gente O bota o ventilador pra lá, o ventilador volta O bota pra cá, ele volta Deus, e o calor que tá fazendo, vocês não tão entendendo Gente, eu tenho uma história bem bacana com essa linha Eu comprei esse trio mais a máscara no Shopping Rio Mar Tava com uma promoção bem bacana Fiz um vlog aqui no canal e mostrei tudo Porém, se você, ai Denison, não tô podendo ir no Shopping Rio Mar Eu sou daqui de Recife, região metropolitana Eu não consigo ir no Shopping Rio Mar Eu vou deixar o arroba aqui no box de informações E aqui também, da Fab Cosméticos Que ela tem todo o trio de Natura todo dia Ela é consultora Natura Eu vou deixar o arroba dela pra vocês Porque ela faz entrega Você conversa com ela certinho E ela leva o produto até você E meu primeiro uso com essa linha foi assim, gente Eu cheguei da academia, só o pó Fiz um treino pesado Minha cabeça tava suja, coçando E eu resolvi lavar meu cabelo à noite Por isso eu não vou utilizar máscara Eu vou lavar com shampoo, com condicionador E com o living, aplicar o living E, gente, eu simplesmente me surpreendi Eu vou deixar os takes agora pra vocês Do meu primeiro uso com esse trio Então o que vocês vão ver agora É o efeito dessa linha No primeiro dia que eu usei Que eu fiquei assim, de queixo caído Gente, eu tô assim Passadíssima, trazendo aqui Efeito Com o primeiro teste E primeiras impressões também Porque hoje eu lavei meu cabelo Com essa duplinha aqui De Natura Todo Dia Que vocês viram no vlog que eu comprei Só pra resumir aqui O babado da minha academia É uma academia super, hiper, mega simples Academia de bairro Super quente Nem tem ar-condicionado É no ventilador E hoje eu fiz 40 minutos de esteira Fiz 20 minutos de bike, gente Fiz 4 máquinas de perna Porque eu tô me readaptando Por conta do meu joelho E, gente Cheguei aqui com a cabeça suada O couro cabelo do suado Coçando Eu digo assim, eu não vou aguentar Aguardar pra amanhã não Vou lavar essa cabeça hoje E vou depois jogar um jato de secador Enfim Lavei meu cabelo por 3 vezes com o shampoo Tanto é que pronto tá o shampoo Que eu lavei por 3 vezes Esse shampoo, gente Por mais que ele pareça Esse shampoo hidratante Ele é bem limpante, sabe? Sabe quando o cabelo fica creque, creque? Pronto, o cabelo ficou creque, creque Após lavar por 3 vezes Também com esse shampoo Mas na segunda lavagem já tava Aquele creque Beleza Lavei com o shampoo Senti o cabelo bem limpinho Vim com o condicionador, gente Vim com o condicionador Comecei pelas pontas E fui subindo Já senti aquele desmaio Que tirou todo aquele creque Que o shampoo deixou O condicionador já meio que Well Removeu aquele efeito de cabelo Que cantando Como as meninas falam, né? Cantando Removeu o condicionador, gente De um jeito que vocês não estão entendendo Aí enluvei, gente Bem delicadamente Nem deixei Eu acho que, sei lá No máximo 3 minutos Porque foi o tempo que eu fui enluvando Mexa, mexa E enxaguei meu cabelo Nossa, o sensorial de cabelo Ultra Power Ultra Power Big Master Pluster Super desmaiado Apliquei o livingzinho Com termoproteção E fiz o quê? Vim jogar secador Que não ia ficar, né? Com meu cabelo molhado, gente Tá? Quase 10 horas da noite Então eu não vou deixar meu cabelo molhado Jogando o jato aqui, ó Vum, 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 vum Jato morno Oscilando Já tomou no jato quente Já tomou no jato quente E, gente E sentindo uma maciez Que vocês não estão entendendo Como eu queria que vocês pudessem tocar no meu cabelo Ele tá meio armado, assim Porque ele tá só no jato Eu não fiz Passei a escova pra alinhar, não Ele tá aqui só no jato do secador Zero alinhamento de chapinha Zero alinhamento de escova Nada Só o jato assim, ó Puro Passando só os dedos mesmo E, gente Eu tô impressionado Com o brilho Do cabelo Olha o brilho desse cabelo Olha o meu cabelo natural Como tá brilhante Olha o brilho, gente Olha o brilho Brilho temos E a textura O sensorial De cabelo nutrido Sinto muita nutrição Sinto o cabelo levemente encorpado, sim Principalmente o meu cabelo natural Aqui, essa parte aqui Tá bem encorpadona, assim Sabe? Super encorpadona Esse aqui é meu cabelo natural, né? Super encorpado e tal Porém, eu sinto muito, muito, muito Uma nutrição, gente Uma nutrição Tô passando uma novela Olha a nutrição No cabelo Meus amores E a formulação Deste trio É babado Confusão Gritaria na pracinha Quando eu falo pra vocês Que meu queijo caiu Foi porque meu queijo caiu Vocês conferiram aí A minha primeira experiência Com o trio Hoje eu trago pra vocês A minha terceira experiência Lembrando que Além de testar Essa dupinha no meu cabelo Eu também testei no cabelo Da minha mami A minha mãe Testei e fiz testes Aqui Gente, a vizinha tá aqui na frente Gritando Ela não fala Ela grita Meus amores Vou botar pra resenha Fogar E meus amores O primeiro impacto Do que eu tive com essa linha Foi porque o shampoo Ele é um shampoo Que ele tem Uma textura extremamente Sabe? Gostosa e emoliente Porém não enxague E ele vem bem limpante Assim como todos Os outros da linha Então assim Não espere aquele shampoo Gentil De limpeza leve Ele é um shampoo Que limpa Real oficial Hoje eu fiz o uso Lá no banho Duas vezes A primeira eu fiz A minha lavagem A segunda eu vim gravando Os takes É um shampoo super cheiroso Toda essa linha Ela vem com essa proposta De uma fragrância fresca Que lembra a flor de cereja E real oficial É uma fragrância muito cheirosa Gente, agora temos uma criança chorando O bebê deve estar chorando É um shampoo não liberado Para quem faz a técnica low pool Porque possui o sulfato Na sua composição Encontramos silicones Na sua fórmula Temos aqui o demeticonol Ácido cítrico O óleo de abacate Glicerina E também encontramos O óleo de babassu Na formulação desse shampoo Por isso que No toque Nas mãos Na aplicação Na lavagem Eu sinto aquela cremosidade Aquela espuma Super, hiper, mega cremosa Aquele deslizar No ato da lavagem Eu lavo o meu couro cabeludo Lavo também Minha aves capilar Porém, contudo Todavia no enxágue Eu sinto o efeito limpante E um pouco de creque-creque Cabelo dá aquela cantada Retirei o excesso Água com a toalha E vim com o condicionador Meus amores Este sim Ele brilha Ele é babado Confusão Eu gritaria na pracinha Pense no condicionador Bafônico Ele retira no ato O efeito Áspero e rígido Sabe quando o cabelo Tá creque-creque Limpou bem Fez aquela limpeza Limpante Este condicionador Ele dá conta de doar Emoliência no ato O desmaio é Imediato O de hidratação Eu sinto que Ele tem aquela Emoliência mediana Ele vai trazendo aquele desmaio mediano Deixa o tempo de ação Depois no enxágue Eu sinto o desmaio Este aqui não Eu aplico no meu cabelo Eu já sinto o desmaio E é liberado o low pool Encontramos Pérsia gratíssima Óleo que é o óleo Barbadeiro de abacate Que tem uma ação Super hiper mega nutritiva Também tem ação antioxidante Vai ajudar a reparar o cabelo Temos a arginina Que tem essa ação De reconstrução Porque é o aminoácido Bafônico Encontramos o amodimeticone E o dimeticone O ácido glicólico Que vai dar uma selada Vai ajudar a selar A ácido capilar Então eu venho aplicando Enluvando delicadamente Todo o meu cabelo O cheiro dessa linha É delicioso Gente É um cheiro extremamente floral Sexy Babadeiro E fixa horrores no cabelo Gente Pense que das três Essa é a linha Que mais fixa a fragrância No meu cabelo Eu enluvei todos os meus fios Deixei um tempinho de ação De três minutinhos Depois eu enxago Em 100% Esse condicionador É aquele que Eu sinto o desmaio No ato da aplicação E no ato do enxago Enxago Nossa E quanto mais eu enxago Mais o cabelo Tá desmaiado É uma delícia Após fazer meu enxago Eu vim aplicando Aqui juntinho com vocês O termoprotetor Este aqui Eu indico que você Vai aplicando aos poucos Pra você não sentir Um peso Babadeiro Apesar de que eu não senti Que ele pese Nos meus cabelos não Porém eu gosto de vir Aplicando ele com passimônia Eu venho aplicando Delicadamente Ele tem uma textura Bafônica Ele tem proteção térmica Então você pode Aplicar e deixar O seu cabelo secar O natural Caso você for Fazer uso De fonte de calor Secador Ou chapinha Babyliss Enfim Ele doa proteção térmica Após aplicar Este bonito aqui Gente eu gosto Inclusive até De aplicar no meu cabelo seco Quando meu cabelo Tá ali seco E também eu gosto De fazer um combinho Aplicando ele E o de hidratação Eles dois casam Super bem Super hiper mega Funcionam Gente Temos aqui um cabelo Que eu fiz Hoje escova secadora Eu sequei primeiro Com o meu secador Eu removi 100% da água Com o espetadão Aqui Da Streamy Lise E depois eu vim Pegando mechas medianas Não foi mechas finas não Tá Mechas medianas Pra grossa Com essa escova aqui Da Revlon Só pra dar aquela alinhada E fazer essa modelagem Nas pontas Inclusive Muitas pessoas pediram Dani Essa escova compra onde? Se eu lembrar Eu deixo o link aqui pra vocês No canal Tem uma resenha dela Até eu tô com o cabelo curto Sem extensão E essa linha Gente Ela deixa um perfil incrível No cabelo Eu lembro que é a primeira vez Que eu usei ela Nossa Quando eu acordei Durmo com o Lulú de setinho No cabelo Aí o Lulú saiu assim E o cheiro Meu travesseiro Ficou com o cheiro Dessa linha Então assim É a linha mais cheirosa E a linha que o cheiro Fixa mais no cabelo É óbvio que Fragrância Cada um tem um nariz Né? Essa aqui Ela é a mais marcante Ela é a mais forte Por mais que a linha Ela tenha essa proposta De reparação Ela tem o aminoácido Eu sinto ela Como uma pegada maior De nutrição Sendo bem sincero E franco com vocês Para o meu cabelo O recorte Do meu cabelo Eu sinto um efeito maior De nutrição E um leve toquezinho Reparador Não sinto Ai nossa Essa linha Ela repara muito o cabelo É uma linha de reconstrução Hard Não Ao menos com esses três itens Shampoo Condicionador E o living Eu sinto um efeito maior De nutrição Diria nutri reparação Porque eu sinto um pouco Porque eu sinto um pouco de cortamento Mas assim O efeito maior Sem dúvida É da nutrição Gente Sinto aquele peso De manto Sabe? Aquele manto Porém Gente Babado É essa aqui Babado Confusão E gritaria na pracinha Não adianta Gente Olha o peso Do cabelo Mas é um peso De cabelo Pesado Pesado De emprestado Não Peso De nutrição Sabe aquela nutrição De peso Nossa E a fragrância Sem dúvida É The Best Eu quero que você Comenta aqui pra mim já Qual das três linhas Do Crono De Natura Do dia Que você gostou mais Qual que você gostou menos Qual produto Que você viu Que nossa Não gostei Se você gostou de todo Se você não gostou de nenhum Eu quero saber A sua percepção Meus amores Vou ficando por aqui Eu espero que vocês Têm gostado da resenha Vou trazer A resenha da máscara Isolada Pra vocês Porém Esse trio aqui Aplausos Aplausos Real oficial Porque o cabelo Fica lavado Pelo menos o meu E o de mamãe Fica um luxo Riqueza Poder e sedução